Olá, bom dia, webespectadores da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. Estamos aqui em frente ao Museu Venceslau Brás. O Museu Venceslau Brás fica na antiga estação ferroviária. A antiga Maria Fumaça, que tinha aqui em Itajubá, tem o Museu Venceslau Brás. E ele começou a ser reformado nesta terça-feira. Esse pedido, essa reforma, foi um pedido do Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá. Esta empresa que está fazendo essa reforma é uma empresa especializada em restauração de patrimônios tombados. Esta reforma vai ter cinco meses aproximadamente de duração. E nós da TV Itajubá voltaremos para mostrar para vocês como ficou o Museu Histórico aqui de Itajubá, Museu Venceslau Brás. Bete Fernandes para o TV Itajubá News. Pizzaria São Decente, a Pizzaria do Toninho, lanches, pizzas e salgados, bairro Medicina. Disca entrega 3622-2160. Eletel Antenas, há mais de 28 anos do mercado. Antenas parabólicas e TV digital. TV por assinatura, internet rural, telefonia rural. Eletel, atendendo Itajubá e região. Avenida São Vicente de Paulo, 1383. Bairro Medicina. Telefone, 3621-4600. WhatsApp, 99986-1444. Eletel, a sua melhor imagem. Ótica São Vicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa, ao lado do Doutor Met. Fone, 3622-7030. Amigo Smart, assistência técnica, consertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart, edifício Dona Helena, sala 203, em Itajubá. WhatsApp, 98804-1673. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora, a projeção internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável. Planos ilimitados e atendimento qualificado. Planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a projeção internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra. Sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado. Que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a projeção internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção internet. Conectando você ao mundo. Casa de Carnes Novilho de Ouro. Assados aos sábados e domingos. Disca entrega. 3623-1853. Com a projeção internet. Com a projeção internet.